Limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2. Tá aí, mais um exercício de limite. Vou substituir 2 em todo lugar que tem x. Então vou substituir aqui em todo lugar que tem x. 2 ao quadrado mais 2 menos 6 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado, 4 mais 2 menos 6 sobre 2 menos 2. 4 mais 2, 6 menos 6, 0. 2 menos 2, 0. E isso aqui é uma indeterminação. E eu não consigo fazer essa conta. É impossível eu conseguir fazer essa conta desse jeito. Olha o preço exercício, vejo que dá 0 sobre 0, me pergunto. Quem causa o problema? É Gislaine? Deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar se é Gislaine aqui. Gislaine, isso. Gislaine, você tem que fazer essa pergunta sempre. Quem causa o problema? Quem causa o problema é x e o oposto do 2. Qual o oposto de 2? Menos 2. Tem x menos 2 embaixo? Tem. Show de bola. Eu preciso fazer aparecer x menos 2 em cima. E agora? Como que eu faço para aparecer x menos 2 em cima, sendo que não tem nada a ver com isso aqui? Sendo que não tem nada a ver com isso aqui. Então eu vou explicar para você um negócio chamado Brio Ruffini, que eu sei que você não vai pegar na primeira vez que eu fizer. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que você não vai pegar na primeira vez. Porque eu ensino isso há 10 anos, né? Não é mais de 10. Eu comecei, acho que foi em 2012. Há 10 anos. Então eu sei que a primeira vez você não vai pegar. A segunda você vai pegar metade. A terceira você vai pegar 100% do que eu falei e você vai perceber que Brio Ruffini veio para nos salvar. Mas para eu te explicar, Brio Ruffini, eu preciso explicar primeiro um pouco sobre divisão. Olha só. Ali eu tenho aquele treco todo, né? x ao quadrado mais x menos 6. Imagina que aquilo fosse o número 15. Gislaine. Tá comigo, Gislaine? Foga aqui comigo, ó. Gislaine, você tem o número 15. E por um acaso eu falo para você, Gislaine, eu preciso que apareça o número 3. Sabe o que você faz, Gislaine? Você pega o 15 e divide por 3 e o resultado dessa conta vai dar 5. O que isso significa, Gislaine? Ao invés de você usar 15 na sua conta, você vai usar 3 vezes 5. Não é a mesma coisa? 3 vezes 5 não é 15? É. Eu tinha 15, mas eu queria que aparecesse o 3. Não era? Eu queria que aparecesse o 3. Eu pego 15 e divido por 3 e dá 5. Agora eu vou usar 3 vezes 5. Mas Gislaine, vamos usar outro exemplo. Vamos usar outro exemplo. Vamos supor que fosse 28. E você queria que aparecesse o 7. Você vai dividir por 7. 28 dividido por 7, 4. Ao invés de você usar 28, você vai usar 7 vezes 4. Porque 7 vezes 4 também é 28. E vai estar aparecendo quem você quer. Não muda nada. Gislaine, eu não sei se eu vou resolver algum limite tendendo a 0. Mas não muda nada, Gislaine. Se o meu limite tende a 0. X mais 0 dá quanto? X. E X menos 0 dá quanto? X. Então quem causa o problema é o X. Acabou. Mudou? Não mudou. Quem causa o problema é o X. Você vai ter que fazer aparecer X em cima e X embaixo. E lá na nossa lista tem um monte de exercícios que me enviar a 0. Por exemplo, tem um módulo bem curtinho. Só falando dessa situação específica. Mas não muda nada. Você vai aparecer o X. Pode ter certeza. Quem causa o problema é o X. Mas vamos lá. Vamos lá. Só, ó. Antes de eu continuar, o Japito pôs um lembrete aqui. Inscreva-se no canal. Japito, você pode pegar a caneca pra mim? Por favor. Inscreva-se no canal. Se você não tá inscrito ainda, clica no botão de se inscrever aí. Se inscreve. E principalmente, compartilha essa live com seus amigos. Compartilha o evento Dominando o Calvo. Porque a gente vai estar falando... Não, a água eu tenho aqui. A gente vai estar falando de logaritmos, limites e derivadas. Não é falando, tá, gente? Não é nem falando. Eu vou passar do início ao fim tudo isso aí pra você. Em tudo isso. Logaritmos. Limites. Não, na verdade não. Função composta. Função inversa. Logaritmos. Limites. E derivadas. Nós vamos passar por tudo isso do zero. Do início ao fim. Então, Gislaine, vai ter exercício com limite tendendo a zero? Vai. No dia oito. Vai ter exercício que vai cair na prova? Com certeza vai. Com certeza vai. Tem gente que participa dos nossos eventos o suficiente pro cara passar na prova. Literalmente. Literalmente. Aprender e passar na prova. Bora lá então. Continuando. Continuando. Então, Gislaine. Quando eu quero que apareça uma coisa, eu divido por aquela coisa. Olha só como não muda, Gislaine. Não muda. O que eu tenho ali? Eu tenho x ao quadrado mais x menos 6. Quem causa o problema? X menos 2. O que eu quero que apareça? X menos 2. Porque quando eu fizer essa conta, Gislaine, eu vou chegar num resultado. E aí eu vou usar a multiplicação desse resultado por x menos 2 e vai estar aparecendo quem causa o problema. E eu vou cortar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Entendeu, Gislaine? Entendeu? Então eu tenho que fazer essa divisão. E aí, Gislaine? Vai ter gente que tá aqui que vai falar assim. Professor, eu sou o cara da NASA da fatoração. Eu sei todos os tipos de fatoração. Tipo tal, tipo não sei da quanta. Posso usar? Pode. Professor, eu tô vendo que é uma... É de segundo grau esse polinômio. Eu posso fazer... Báscara. Encontrar as raízes da minha função e pedir pode? Também vai dar certo. Professor, pode? Pode. O que você souber que der pra usar, pode. 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 Agora, eu, professor Dênis, só uso um cara. Um cara chamado Briou Ruffini. O que é, professor? Briou Ruffini. Briou Ruffini é um método de divisão de polinômio. Dentre todas as possibilidades que existem, existe a possibilidade de você dividir igual dividir número. Igual isso aqui, ó. Igual isso aqui. Só que dividir polinômio, igual dividir número, assim, é o O. Dá o puta de um trabalho. A chance de erro é enorme. Enorme. Então, não é um caminho legal, sabe? Não é um caminho legal. Agora, existe uma forma de dividir que se chama Briou Ruffini. É um método que um camarada descobriu. Ele descobriu um jeito, um método prático. Que se chama Briou Ruffini. E eu vou fazer ele aqui com você. E vou fazer várias vezes no dia 8 de outubro. O método do Briou Ruffini é o seguinte, ó. Você coloca barras na vertical e duas barras na horizontal. Aqui, você vai colocar o número oposto pelo qual você está dividindo. Você está dividindo por menos 2? Você vai colocar o oposto. Qual o oposto de menos 2? Mais 2. E aí, você vai perceber que sempre vai coincidir com o número do limite, né? Que o número do limite é 2. Quem causa o problema? Menos 2. Briou Ruffini fala pra trocar o sinal. Aí, já tem gente que pergunta, professor, mas por que tem que trocar o sinal? Mano, o cara descobriu um dispositivo. Ele descobriu um método que, se você ficou fazendo daquele jeito, dá certo. E pra dar certo, tem que ser o oposto. Pra dar certo, o método que ele descobriu. Não é a matemática. Não, ele descobriu. Ele falou, eu quero um jeito mais fácil. Imagina a tabuada. Você tem que decorar a tabuada, não tem? Aí, ele vai lá e fala assim, eu descobri um método que você decora a tabuada mais fácil. Mas você tem que trocar o sinal de todo mundo. É o método do cara. É o jeito dele. Então, no método dele, aqui tem que ser o sinal contrário da divisão. Vai sempre bater com o número do limite. Aqui, a gente vai colocar os coeficientes do nosso polinômio. O que é coeficiente? O número que multiplica o x. Que número tá multiplicando x ao quadrado? Se não tem nada, é 1. Que número tá multiplicando x? Se não tem nada, é 1. E aqui, eu tenho menos 6. Vou repassar aqui, porque agora começa um processo. E aí, você pode se confundir. Então, vamos lá. Linhas na vertical, duas linhas na horizontal. Aqui, eu ponho o mesmo número do limite. E aqui, eu ponho os coeficientes do meu polinômio. Eu ponho os números que multiplicam x. Certo? Ok. Aí, você vai fazer isso aqui. Você vai descer o primeiro na diagonal. Não é um ponto 1 na diagonal. Não é descer o primeiro. Nesse caso, é o número 1. Poderia ser 7. É 1. Desce o primeiro na diagonal. E aí, você vai começar com um processo que é o seguinte. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica pelo número aqui, por esse 2. 1 vezes 2, 2. E soma com o número que tá em cima. 2 mais 1, 3. Multipliquei e somei. Multiplica de novo. 3 vezes 2, 6. E soma com o número de cima. 6 menos 6, 0. Acabou. Já fiz a divisão. O que isso significa? O que isso significa? Esse 1 tá na casa do? X. 1, X. Esse 3 tá na casa da constante. 1, X mais 3. 1 vezes X é X, certo? X mais 3. Esse é o resultado da divisão. Deu X mais 3. Ô, professor, esse negócio é difícil. Não entra na minha casa. Para! Eu falei de você. Eu já dou aula disso aqui há 10 anos. A primeira vez você vai bugar. A segunda vez você vai absorver 70%. A terceira vez você vai fazer isso sozinho. E dali em diante você vai perceber que o melhor caminho que existe pra resolver limite é esse. Que garanto que o melhor que tem é esse. Não tem outro melhor que esse. Bora lá. Então quer dizer que quando eu dividi esse negócio que tá em vermelho por X menos 2. Quando eu dividi esse polinômio X ao quadrado mais X menos 6 por X menos 2. O resultado foi X mais 3. Certo? Ao invés de eu usar o que tá em vermelho que é o X ao quadrado mais X menos 6. Eu uso X menos 2 vezes X mais 3. Agora só te lembrando. Por que eu tô usando X menos 2? Porque é ele que causa o problema. Então bora lá. Vamos fazer. Vamos fazer. O Gislaine tá ensinando aí pra nós. Bora lá, Gislaine. Limite de X tendendo a 2. Ao invés de eu usar o que tá em vermelho eu vou usar isso aqui. X menos 2 vezes X menos 3 mais 3 sobre X menos 2. Gislaine, quem causa o problema? X e o oposto do número, professor. Que número é esse? 2. Qual o oposto de 2? Menos 2. Tem X menos 2 em cima? Tem. Tem X menos 2 embaixo? Tem. Posso cortar um com o outro? Pode. Sobrou o X mais 3. Limite de X tendendo a 2. E X mais 3. Agora eu substituo o 2 em todo lugar que tem X. 2 mais 3, 5. Uma salva de palmas pra Gislaine. Aplausos. 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 Obrigado.